Hermano teu, você vai me mandar flores? Eu não. Vai me pagar uma garrafa de espumante? Não pretendo. Vai me levar pra comer sushi? Não, por quê? Porque você quer me fuder! Você quer me fuder! Você quer me fuder! Você quer de fuder! Não, senhor. É uma missão de fuga. Não, está aqui não para! Está aqui para!